É, meus amigos, demorou bastante, mas finalmente estão entre nós, ou quase isso, no momento que eu estou gravando este vídeo, estamos nas versões Release Candidate do iOS 14.5, do WatchOS 7.4 e dos outros vários sistemas operacionais da Apple, mas se você estiver vendo esse vídeo alguns dias depois que ele foi publicado, é possível que esses novos sistemas já estejam todos liberados aí para todo mundo instalar. E a gente aqui no Mac Magazine, mais uma vez, vai fazer um compilado de todas as novidades que esses novos sistemas trazem, só que a gente decidiu dividir isso em dois vídeos, porque uma dessas novidades, que é o foco deste vídeo que vocês estão vendo aqui agora, é muito relevante e merece um certo detalhamento especial, que é o desbloqueio do iPhone com o Apple Watch. Então, se você não viu ainda o outro vídeo com todas as outras novidades dos sistemas operacionais da Apple, ele está aqui no card e também vai aparecer como sugestão aí no final deste vídeo aqui. Aqui a gente vai falar então sobre esse novo recurso de desbloqueio do iPhone com o Apple Watch. Aliás, se você tem o Apple Watch quebrado, este vídeo aqui é patrocinado pelos nossos amigos da Loja do Sapo, que fazem reparos em Apple Watch de qualquer geração, inclusive os últimos Apple Watch SE e Apple Watch Series 6, que tiverem com vidro quebrado. Então, se você tiver um Apple Watch aí com vidro quebrado e não quiser pagar as taxas exorbitantes da Apple, ou inclusive tiver um modelo que não é mais suportado pela Apple, fala com o pessoal da Loja do Sapo, eles ficam em Belo Horizonte, mas atendem o Brasil inteiro enviando e recebendo o seu Apple Watch via Sedex, de uma forma super rápida, segura e com um ano de garantia de serviço. Não deixe de passar em lojadosapo.com.br ou procura também eles no Instagram em arroba lojadosapo. Voltamos ao vídeo. Pois bem, vamos lá, vamos falar dessa novidade. Obviamente, ela requer o iOS 14.5 rodando no iPhone e o Watch OS 7.4 rodando no Apple Watch, seja ele Series 3 ou mais recente. E esse recurso de desbloqueio do iPhone com o Apple Watch é especificamente direcionado a iPhones com Face ID, ou seja, do iPhone 10 ou mais recente com Face ID. Se o iPhone tiver Touch ID, esse recurso não vai funcionar, então ele requer tanto um Apple Watch Series 3 rodando a última versão do sistema, quanto um iPhone com Face ID. Se você atende esses dois critérios, você está dentro para testar essa novidade. E é uma novidade, é claro, pensada na pandemia, no fato de a gente estar usando máscara fora de casa o tempo inteiro e o Face ID não conseguir mais reconhecer o nosso rosto. Então, a condição número um é que você esteja usando máscara. Ou seja, numa situação normal que você não esteja usando máscara, seu iPhone vai te identificar com o Face ID normalmente, como sempre fez. Eu especificamente deixei para ativar esse recurso enquanto eu gravo este vídeo aqui e eu atualizei o meu iPhone ontem, porque eu quero ver o que acontece na primeira vez que meu iPhone tentar me desbloquear com máscara sem eu ter ativado o recurso ainda. Vamos tentar aqui agora. Não deixou desbloquear, rola para cima, ele pede a senha. Então, isso é uma coisa curiosa a Apple ter feito dessa forma porque a menos que a pessoa esteja ligada nas notas de liberação do sistema ou leia sites como o Mac Magazine e acompanhe canais como o nosso, ela não vai saber da existência dessa novidade aqui e agora eu vou mostrar para vocês como ativar ela, portanto. Aqui no iPhone a gente vai abrir os ajustes, vamos rolar até a tela aqui de Face ID e código, ele pede a sua senha, é claro. Essas primeiras opções que aparecem aqui a gente já conhece, mas a gente rolando aqui a tela, agora a gente tem uma área aqui de desbloquear com o Apple Watch, que no momento está desativada, afinal a gente acabou de testar isso, que fala que ele usa uma conexão segura ao Apple Watch para desbloquear o iPhone quando uma máscara impedir que o Face ID reconheça o seu rosto. O Apple Watch deve estar por perto, no braço, desbloqueado e protegido com um código. Então é outro requerimento, o seu Apple Watch tem que estar no seu braço, protegido com um código e ele tem que estar próximo. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Vamos ativar o recurso aqui. Aquele agora avisa que o Apple Watch de Rafael desbloqueará o iPhone quando qualquer máscara for detectada. Como o Face ID não pode reconhecer você com uma máscara, o iPhone será desbloqueado quando qualquer rosto com máscara for detectado enquanto o seu Apple Watch estiver desbloqueado e por perto. Um toque tátil e uma notificação no Apple Watch permitem que você bloqueie novamente o iPhone caso não tenha intenção de desbloquear. Eu vou ativar isso daqui e vou explicar para você o que acontece. Beleza, agora está ativado e não tem mais nada o que configurar aqui no iPhone. A questão é a seguinte, no momento que a gente coloca a máscara, basicamente a única parte do nosso rosto que fica visível é essa parte do olho e da testa. E o iPhone não consegue reconhecer hoje uma pessoa que esteja com máscara. Então esse recurso, ele vai desbloquear o iPhone independentemente da pessoa que estiver usando máscara. Ele funciona em duas etapas, basicamente. Uma é verificar se ele reconhece o seu rosto. É a forma mais rápida que o Face ID funciona. Ele vai detectar se tem uma pessoa com rosto visível. Se for você, ele libera a entrada. É assim que ele funciona desde sempre. Porém, se ele não conseguir identificar um rosto, ele vai verificar se a pessoa está usando uma máscara, especificamente uma máscara. Não adianta se você estiver usando um óculos escuro ou qualquer outra coisa cobrindo a sua cara, talvez até o seu braço, assim, cobrindo os seus olhos. Isso não vai influenciar o recurso. Ele vai procurar especificamente uma máscara. E aí, neste caso aqui, quando eu for desbloquear o meu iPhone, ele já desbloqueou aqui. E eu recebi uma notificação no meu Apple Watch de que o iPhone foi desbloqueado pelo Apple Watch. E é uma coisa que funciona bem rápida, como vocês viram. Ela demora talvez um pouquinho só mais do que o Face ID convencional. E, obviamente, muito mais rápido do que você ter que digitar manualmente a sua senha aqui no iPhone. Mais uma vez, para vocês verem aqui, eu olhei para o meu iPhone, já recebi a notificação aqui. E o legal é que eu entrando no iPhone aqui, eu posso automaticamente bloquear o iPhone tocando nesse botão aqui. E, neste caso, quando você bloqueia o iPhone remotamente pelo Apple Watch, ele obrigatoriamente vai exigir a sua senha. Não importa mais se você está de máscara ou sem máscara, ele agora vai pedir a sua senha para conseguir desbloquear o iPhone. Ele entra naquele modo travado como uma forma de segurança adicional. A questão da distância de funcionamento é muito importante também. O iPhone detecta a intensidade do sinal de Bluetooth que está saindo do Apple Watch para o iPhone e somente se eles estiverem exatamente próximos que esse recurso vai funcionar. E próximo é, tipo, ou o seu iPhone está aqui quase colado com o Apple Watch, quando você usa a mão esquerda, ou se eu usar a mão direita, no máximo eu vou ter aqui uma distância de, sei lá, um metro entre os dois, que ainda assim vai funcionar. Se tiver uma pessoa, talvez, um metro e meio, dois metros de distância falando comigo e ela pegar o meu iPhone, provavelmente ele já não vai funcionar. e a gente vai testar isso já já com a ajuda da minha esposa. Outra coisa importante, esse recurso serve somente para desbloquear o iPhone. Então ele não substitui o Face ID em todas as outras áreas onde o Face ID se faz presente. Então ele não vai desbloquear apps, ele não vai autenticar você no banco e você não vai poder usar isso para o Apple Pay, até porque não faz muito sentido, já que se você tem um Apple Watch, você pode usar o Apple Pay diretamente pelo Watch, que já está devidamente desbloqueado. Então é só de fato para desbloquear o iPhone. Mais um recurso de segurança é que, se você estiver usando o modo noite, aquele recurso que permite que você durma e monitore o seu sono com o Apple Watch, aliás, temos um vídeo completo sobre isso aqui no nosso canal também. Ou seja, se você estiver com o modo noite ativado no seu Apple Watch, o recurso também é automaticamente desativado para caso você tenha um relacionamento meio esquisito aí e a sua esposa ou seu marido queiram desbloquear o seu iPhone, não vão conseguir. Modo noite ativado no Apple Watch, o desbloqueio com o Apple Watch deixa de funcionar temporariamente. Falando em esposa, ok, vamos fazer aqui um testezinho de fogo com a esposa. Primeiro teste, sem máscara, vamos lá. Ok, bloqueado, beleza. É o que a gente espera. Ele identificou o rosto de uma pessoa sem máscara e não deixou a entrada. Então agora vamos colocar a máscara. E para esse primeiro teste, eu vou ficar aqui do lado dela, ou seja, ele vai ficar numa distância que teoricamente deve permitir o desbloqueio. Olha lá, desbloqueou, recebi a notificação aqui no meu Apple Watch e eu posso bloquear o iPhone automaticamente. Então até aqui está tudo dentro do previsto. Vocês veem que ele não mais identificou que não é o meu rosto. Ele simplesmente identificou o rosto de uma pessoa com máscara e permitiu o desbloqueio, já que eu estou a menos de um metro, digamos assim. Agora eu vou lá para o fundo do quarto e ela vai tentar fazer isso de novo. Nada. Mais uma vez. Nada. Não tenho notificação nenhuma aqui no meu Apple Watch e ele não permite a entrada e eu estou, sei lá, a dois metros dela aqui. Então está aí. Teste feito, comprovado então a nossa teoria. Se uma pessoa estiver usando máscara, seja lá qual for, e estiver próximo do seu Apple Watch, uma distância bem pequena, ele vai desbloquear, mas você pode imediatamente bloquear, então, remotamente, afinal, ele sempre vai emitir uma notificação quando usar esse recurso específico. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz com essa alternativa que a Apple desenvolveu aqui para a gente conseguir usar o iPhone enquanto está de máscara, sem esse transtorno chato de ter que ficar digitando a senha toda hora, ao menos, pelo menos, até a gente ter um iPhone com os dois sistemas biométricos, tal como apontam aí rumores para este ano. Face ID e Touch ID no mesmo iPhone, será? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, comentem o que acharam desse recurso e não esqueçam de conferir também o outro vídeo com todas as outras novidades do iOS 14.5, do WatchOS 7.4, do macOS Big Sur 11.3 Valeu pela audiência, compartilhe o vídeo com parentes e amigos, se não for inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado sempre que novidades pintarem por aqui. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus